Bom pessoal, hoje dando continuidade aqui ao programa GPS TV, nós tivemos a honra de entrevistar esse grande empresário de Brasília, Paulo Otávio Alves Pereira. É um prazer enorme, até pelo que o GPS representa em Brasília, vocês fazem um bom jornalismo, um jornalismo do bem, do incentivo às pessoas, que eu fico muito à vontade de estar aqui participando desse programa e desse projeto GPS TV. Paulo, eu queria inicialmente te perguntar como é que foi a sua chegada à Brasília, a gente sabe que você chegou aqui ainda adolescente, muito jovem, acho que foi 62, né? A minha história com Brasília deve-se muito ao meu pai, meu pai era dentista, ele tinha uma clínica odontológica lá em Lavras, no sul de Minas, e ele se encantou muito com a história da construção de Brasília, até porque ele era admirador do presidente Juscelino, pelo governo de Minas, que tinha sido governador, prefeito de Belo Horizonte, tantas realizações que ele fez, não só como prefeito, mas como governador. E quando se falou da construção de Brasília, ele começou a acompanhar os lances da construção. E veio aqui em 1958, quando a cidade estava ainda em construção, ele e vários amigos deram uma viagem, naquela época foi muito difícil para chegar em Brasília e sair em construção. E se encantou, ele falou, puxa, era uma coisa impressionante, um número de órgãos, as pessoas trabalhando, um entusiasmo. E ele resolveu acreditar no sonho de Brasília, nessa epopeia maravilhosa que foi a construção de Brasília, e resolveu que iria se mudar para Brasília. Assim que Brasília foi inaugurada, em 1960, ele veio em 1961, ele foi convidado para trabalhar inicialmente aqui na Secretaria de Educação, na Secretaria de Educação, com um amigo que ele tinha, que era o Elin Mergali, que era o secretário, enquanto preparava a construção do consultório, que ele queria, no fundo, ser um dos primeiros dentistas da cidade. Criaram, inclusive, o Conselho Regional de Odontologia, e a carteira dele é o número 3. Ele e mais dois outros dentistas criaram o CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia. E aí, logo em seguida, ele abriu o consultório dele aqui, e foi o primeiro dentista do setor comercial sul, lá no edifício do JK, e aí começou a comunicar. Ele veio na frente, e alguns meses depois, assim que estava estabelecido, nós, a família, eu, a minha mãe e meus dois irmãos, viemos definitivamente morar em Brasília. Cheguei aqui no dia 30 de julho de 1962, tinha 12 anos, e confesso que a primeira visão, eu vim de carro, de Belo Horizonte, na estrada de Belo Horizonte para cá, e a primeira visão que eu tive era uma tarde dessas bonitas de Brasília, tipo, seis da tarde, quando o sol está se pondo, aquela bola dourada. E quando eu olhei a cidade, aparecia uma cidade futurística, né, porque você lá do, quando você passa pelo Riacho Fundo, quando você desce, antes de chegar no Clube Anderante, você olha assim, Brasília, você vê, né, praticamente toda a cidade. Não existia Riacho Fundo, era um pouco... E aí entramos na cidade, e foi atravessando, e entramos no Eixão, não tinha carro no Eixão, né, era assim, um carro passava de vez em quando, quando eu passo no Eixão, eu que já joguei futebol no Eixão, eu falei assim, meu Deus, não agora que o Eixão fecha aos domingos, mas na época que era aberto. E eu, que venho de uma cidade interior, onde as ruas eram apertadas, eu falei, mas que pista é essa, que avenida é essa com oito, né, oito vias, que é o Eixão, eu me perguntava muito, pra que tanto, né, pra que tanta largura, e tal, e como os criadores de Brasília estavam certos, né, Luiz Costa e companhia, como estavam certos ao criar o plano urbanístico de Brasília. E aí vamos, viemos, vamos morar na Superquadra Sul 106, e eu me lembro que assim que chegamos na 106, primeiro dia, né, íamos conhecer o lugar onde íamos morar, o apartamento, né, e aí quando parou o carro, eu me lembro que não tinha um metro de grama, era tudo pó mesmo, eram os prédios, né, e tudo terreno batido ainda. E aí veio um daqueles lacerdinhas que tinham antigamente, que eram os CD Moines e tudo mais, aí veio justamente no carro que ele estava chegando, aí todo mundo ficou empoeirado, eu falei, pô, meu Deus, que cidade é essa? E aí começou, começou a minha vida, acho que na semana seguinte eu já estava matriculado no casebre, e aí meu pai, no primeiro dia de aula, pegou o carro e me levou o casebre, eu não sabia nem chegar no casebre ainda direito, ele falou, olha, é a primeira vez que eu estou te trazendo aqui na escola, procura saber bem o caminho, que você vai voltar a pé, e daqui para frente você vai vir estudar todo dia a pé. E assim era a minha vida, foi ótimo, aí eu saí do casebre, terminou a aula, eu falei, vou achar o caminho de casa, era tudo fácil, era tudo numerado, né. Aí vim andando, achei a 106 Sul, e aí foi, aí fui, fiquei vários anos no casebre, estudando lá, e aí fui me adaptando à Brasília, fazendo amigos de Brasília, naquela época a vida de quadra era muito gostosa, as festinhas nos blocos, os amigos, e no meu prédio eu tinha muito carioca, eu era mineiro, então era engraçado a convivência, e foi muito, muito, no começo eu confesso que eu fiquei meio assustado, deixar o conforto da cidade do interior, onde você tem os seus amigos, tem muita liberdade. E vim para Brasília foi um pouco, assim, diferente, mas me adaptei rapidamente, passei a amar a cidade, pelo entusiasmo do meu pai, passei a amar, passei a admirar, e passei a ser um apaixonado por uma cidade que se transforma todos os dias, quer dizer, essa transformação da cidade, essa mudança que a gente vê, a criação de novas cidades, e tal, e eu tenho participado nos últimos tantos anos, eu estou em Brasília desde 62, imagina, são 60 anos de Brasília, eu tenho vibrado muito com a evolução, cada viaduto novo que eu vejo, cada cidade, cada marco, cada prédio novo, eu fico feliz de ver o desenvolvimento e do que o brasileiro é capaz, quantas coisas foram feitas pelos brasileiros em tão pouco espaço de tempo, então eu digo sempre, olha, a epopeia da construção de Brasília é a maior epopeia do século passado, e a gente tem que sempre reverenciar os pioneiros, aqueles que chegaram aqui no começo, que lutaram muito, porque fazer uma cidade no Cerrado, onde não tinha absolutamente nada, é muito heroísmo. Essa é uma tradição da Paula Otávio, a gente repara que a Paula Otávio costuma homenageá-los, os pioneiros, com nomes de empreendimentos, já tem vários, né, Paula, aqui no Brasil? Vários, não, nós já fizemos mais de 100 homenagens, em vários empreendimentos que têm o nome de pioneiros, porque eu acho que é uma forma de lembrar, lembrar dessas pessoas que foram corajosas, deixaram suas cidades, vieram para Brasília, e aqui construíram suas famílias, suas empresas, seus negócios, suas atividades, os professores, os advogados, os médicos. Quando a gente fala em construção, Paulo, eu queria que você contasse para a gente como é que começou a Paula Otávio. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, quando eu estava no casebre ainda, eu tinha acho que 14, 15 anos, e nesse prédio onde eu morava, na Sensei Sul, apareceu um vizinho que estava lançando um grêmio beneficente de oficiais do Exército, era um tipo de investimento misturado com seguro para contemplar as pessoas, um tipo de investimento que era o investimento daquela época. e ele estava lançando e estava contratando vendedores. E aí, quando eu estava vendo a conversa dele com meu pai, falando disso e tudo mais, eu falei, pai, eu posso me candidatar a ser vendedor? Aí o doutor Agrício, que era o dono do negócio, falou, não, você tem 14, 15 anos, você quer vender? Como? Não, deixa, eu quero fazer essa experiência. E ele acabou falando, não acreditando muito, mas me deixou. Falando, tá bom, vou te ensinar como é que é, vou explicar todo o procedimento e você vai tentar vender. Logicamente, com muita timidez no começo, né, mas aí eu procurei os amigos do meu pai, que era uma vertente, procurei os professores do caseiro, os vizinhos ali. Os vizinhos, e naquela época os professores até ganhavam, comparado com hoje, até mais, porque havia um investimento grande na educação de Brasília, naquele momento. Muitos professores foram contratados de vários estados, então eram professores que vieram de vários estados de Brasília e que tinham passado num concurso e os salários eram bem vantajosos. Só fazendo um parênteses, tanto que você, pelo que eu sei, parece que você estudou a vida inteira em escola pública, não foi isso? Não, eu acabei terminando no Ceúb, porque aí eu fui no Casébrio, eu fiquei no Casébrio, depois eu fui para o CIEM, que é uma experiência dentro da UNIB, Centro Integrado de Ensino Médio, que é uma bela experiência. Aí eu passei na UNIB, entrei na UNIB, mas entrei na UNIB o curso, na época era de urno, né. E quando eu entrei na UNIB, eu já estava trabalhando muito, já estava muito empolgado com o trabalho e eu entrei no curso de Economia, que não me fascinou muito. Aí eu falei, bom, fiquei dois anos e meio na UNIB e depois eu resolvi me transferir para o Ceúb noturno e fiz direito no Ceúb à noite. Aí eu podia trabalhar o dia todo. Acabei me graduando lá no Ceúb, tenho OAB e tal. Então, na realidade, eu sou advogado. Muita gente pensa que eu sou engenheiro, mas eu sou advogado. Mas, Paulo, aí voltando então à sua vida profissional, você começou vendendo esse título, parece que prosperou e aí você deu continuidade. Bom, aí eu fui convidado por uns amigos para vender os fundos de investimentos. Naquela época tinha o Multiplique, tinha o Uninvest, tinha outros fundos. Estava começando a Bolsa a despertar no Brasil e consegui também fazer muitas vendas desses fundos de investimentos. E bom que a Bolsa subiu, os clientes ficaram felizes. Logo em seguida, depois dessa experiência de Bolsa de Valores, eu migrei para o mercado imobiliário. O primeiro escritório que eu trabalhei foi do nosso saudoso amigo Unísio Ludovico, que foi comodoro do Iate, ele tinha um escritório imobiliário aqui importante em Brasília, e me convidou. E eu não entendia nada de mercado imobiliário, mas fui aprendendo e tal. E aí acompanhei ele, fizemos algumas vendas, uns lançamentos ousados aqui em Brasília. Até que chegou em 1975, eu tinha conhecido um empresário do Rio de Janeiro que estava lançando um empreendimento na Asa Norte, o edifício Mariana. E aí ele me convidou, Paulo, você viu que você tem facilidade em vendas, você é muito responsável, muito trabalhador e tal. Você não quer aceitar esse prédio para você resolver esse problema nosso? A W3 Norte ainda estava começando, não tinha movimento. Aí o viaduto, esse viaduto que liga a W3 sua e a W3 Norte estava indo em construção. Aí eu falei, não, tudo bem, mas aí você tem que montar a empresa. Eu falei, ah, tem boi que eu não era, eu não tinha empresa ainda. Aí eu falei, tá bom, eu vou montar a empresa. Aí fui conversando para ver como é que vai chamar a empresa. Aí no mercado imobiliário era comum na época as empresas teriam o nome do corretor responsável. Aí nasceu a Paula Otávio Investimentos Imobiliários. É com a logomarca que temos até hoje e fomos lançar esse empreendimento na Asa Norte e aí fizemos lá a inauguração da empresa, contratei corretores, mas no começo era eu e a secretária. Depois a coisa foi aumentando, a gente fez vários lançamentos imobiliários. Eu me encantei com o mercado imobiliário. Eu sempre acredito que o melhor investimento é dentro do mercado imobiliário e tenho feito a minha vida toda. Aí já se vão 47 anos que a empresa foi criada. Eu tenho muito orgulho de ter o mesmo CNPJ. A gente nunca mudou o CNPJ, sempre a mesma empresa, sempre a mesma conduta desde 1975. Por sinal, poucas empresas no Brasil chegam aos 30 anos. É verdade. Até esses dias comentei aqui com o presidente da Junta Comercial, o doutor Aliti, falei, olha, vocês deviam pegar as empresas em Brasília que chegaram aos 50 anos e fazer uma homenagem, porque é muito difícil no Brasil, pouquíssimas empresas completam 10 anos. É fácil. 20, aí é menos. 30, quando chega uma empresa que completa 50 anos, houve muito trabalho, houve muita dedicação, porque o Brasil passou por tantas crises, tantas dificuldades, tantas mudanças de indexadores, tantas surpresas. O Brasil, então, os empresários brasileiros passaram por tantas mudanças, que é uma homenagem às empresas brasileiras que fizeram aos 50 anos deviam ocorrer. Eu tenho incentivado as entidades de classe a fazer isso para incentivar as pessoas a acreditarem no empreendedorismo, a acreditarem nos investimentos nos próprios negócios. Então, eu tenho estimulado muito isso, porque manter o mesmo CNPJ por 50 anos é uma... é um Brasil com tantas mudanças na tributação, tem muita gente que monta uma empresa, fecha, aí consegue outro CNPJ, muda, isso acontece. Mas, aqueles que mantêm, o mesmo, eu sei o meu CNPJ de cabeça tem quase 50 anos, até é fácil de saber. E nesses 47 anos a nossa contribuição na geração de empregos foi enorme, nós passamos aqui agora a uma marca importante, nós assinamos mais de 51 mil carteiras de trabalhos nessa trajetória de 47 anos. daqui da empresa, nasceram muitos empreendedores, pessoas que trabalharam conosco, que adquiriram a filosofia da Paula Otávio, o conceito de valorização do homem, de respeito às pessoas, de incentivo à educação. Então, com isso, a gente fez com que muitas pessoas que trabalham, funcionários, engenheiros, arquitetos, hoje, tenham as próprias empresas. Eu fico muito feliz, quando eu vejo que o empresário nasceu aqui dentro, eu fico feliz. Esse está moldado dentro do conceito nosso de respeito à Brasília, de respeito à clientela, da lisura dos negócios. Então, esse está preparado para ser um bom empresário. E o Brasil precisa. O Brasil é esse país maravilhoso, com tanta coisa para ser feita. Ele precisa de bons empreendedores, de pessoas comprometidas com o desenvolvimento, com o trabalho, com a geração de emprego. Então, o Brasil precisa de novos empreendedores. E em Brasília, a gente tem uma cultura muito da ligação com o governo. Então, eu vejo que muitos jovens talentosos, às vezes, estão se preparando para concursos públicos. Logicamente, eu respeito o caminho de cada ser humano. Mas, quando eu posso falar um pouquinho, quando eu tenho a oportunidade de ser convidado para fazer uma palestra, ou em faculdade, ou em clubes sociais, ou em entidades de classe, eu sempre estimulo esses jovens, olha, tá bom, vai fazer o concurso público, mas também, se não passar, quem sabe essa veia empreendedora não está dentro de você e você não está percebendo. Então, quem sabe, você tem uma veia empreendedora, você pode montar seu negócio. Tantos negócios importantes aqui em Brasília mesmo, nasceram do zero. Então, eu estimulo muito e vejo aqui, Brasília é um case muito interessante a ser estudado de tantos e tantos negócios que nasceram de pessoas que não acreditaram. Essa semana mesmo, essa semana, eu fui visitar em Santa Maria, uma indústria e também fornecedora de castanhas de caju. E esse cidadão, ele vendia, ele começava a vender na W3, lá, castanhas de caju, no saquinho, tudo mais, para as pessoas. Hoje tem uma empresa de todo tamanho, vendendo e exportando castanhas de caju e outros produtos para o Brasil todo. Então, é surpreendente a gente ver a evolução em Brasília. Tanta oportunidade, você vê nessas cidades novas. Eu que vi a primeira rua de Samambaia, vi nascer a primeira rua de Samambaia, a primeira rua de Santa Maria, a primeira rua do Riacho Fundo, naquela época, em 90, quando eu fui deputado e apoiei aqui o governador Roriz e a minha sogra, Márcia Kubitschek, naquele primeiro governo onde tantas coisas e tantas realizações foram feitas, com muito trabalho. É encantador você poder chegar em Brasília, nessa grande DF, e ver o que foi feito. Brasília, naquela época, tinha um milhão, hoje tem três milhões de habitantes. Então, a cidade multiplicou por três, cresceu, e com isso, as oportunidades cresceram também. Então, você chega nas cidades hoje que compõem o grande DF, cidades que são novas, você fica impressionado. Você chega hoje em Águas Claras, você não acredita, um comércio pujante, restaurantes, bares, movimento, vida noturna intensa. Você chega em Samambaia, quando eu entro em Samambaia, eu falo, meu Deus, me dá até emoção, porque eu vi a cidade, eu plantei a primeira árvore de Samambaia. Aí, eu chego em Samambaia, vejo aqueles prédios de 20 andares, aquela coisa toda. É emocionante, porque isso tem 30 anos, isso foi em 92, hoje nós estamos em 2022. Sim, 30 anos. Exatamente 30 anos. Em 30 anos, uma cidade nasceu, uma cidade que hoje abriga milhares de pessoas, em uma cidade que está dando oportunidade. É que em uma cidade nova, em desenvolvimento, qualquer negócio que você monta, desde que você se dedique, é possível. Então, eu digo sempre para quem, quando tem oportunidade de falar, gente, é possível, tudo é possível, desde que você se dedique com intensidade, com amor, com vontade. Tudo é possível. A Paula Otávio surgiu, então, no ramo imobiliário, é o forte da empresa, mas você também diversificou para outras áreas, né? Dá uma pincelada nisso para a gente. É, a gente foi evoluindo, nós começamos com uma empresa imobiliária, depois de 1980, a gente começou a fazer as construções, fizemos o primeiro prédio residencial grande, em Taguatinga, fizemos o Gama, nós fizemos todos aqueles prédios, como havia prédio no Gama, fizemos todos prédios de Gama, fizemos o primeiro prédio em Seranga, fizemos no Guará, e fomos inovando, nós praticamente começamos, nessas cidades, implantando um novo estilo de vida. E com o passar do tempo, eu sempre acreditei na cidade, a gente, a Paula Otávio, só investe em Brasília, nós não temos investimentos em outros estados, apesar de receber muitos convites, de governadores, recentemente, governadores chegaram comigo, de Tocritins, de Goiás, ah, vamos investir aqui, eu falei, não, eu prefiro ficar aqui em Brasília, me dedicar mais à cidade. Então, hoje, a Paula Otávio, por exemplo, tem três empreendimentos em construção, Guará, Noroeste, Asa Norte, Taguatinga, Águas Claras, Samambaia. Então, eu prefiro investir tudo em Brasília, que é uma cidade que oferece oportunidades, é uma cidade que eu vivo aqui, que nasceram meus quatro filhos, aqui nasceu a empresa. Então, é uma cidade que eu amo muito e devo muito a ela, porque me deu muitas oportunidades esse tempo todo. Sim, e isso que você mencionou de acreditar nas cidades, você também foi disruptivo ao criar os shoppings nessas cidades, né, Paulo? Porque muita gente não acreditava que ter um shopping, digamos, como o Taguatinga Shopping, fosse dar certo, não é isso? Exatamente. Quando a gente fez o Taguatinga Shopping, inauguramos em 2000, eu tenho até um episódio interessante, eu gosto muito de cinema, gosto muito de ir ao cinema, e eu queria fazer uma sala de cinema no Taguatinga Shopping, porque o Taguatinga não tinha uma sala de cinema. Olha só. E aí, eu fui atrás do Cinemark, em São Paulo, tive várias reuniões, acabei conhecendo o presidente do Cinemark e trouxe o Cinemark para Brasília, no Taguatinga Shopping, naquela época. Bom, inauguramos o shopping, no ano 2000, e aí passaram-se seis meses, aí o presidente do Cinemark me chamou, falou, Paulo, você fez a gente fazer um investimento monumental lá em Taguatinga, e o prejuízo está inacreditável. Mas por que prejuízo? Não, porque ninguém vai ao cinema. Aí eu falei, poxa vida, dá um tempo, dá um tempo, que tudo na vida é hábito, né? Então as pessoas, como não iam ao cinema, não tinham hábito de ir ao cinema, não iam, não frequentavam. Mas eu fui observando, a gente foi levantando, que ao passar do tempo, as pessoas começaram a frequentar as salas de cinema. Então, três ou quatro anos depois, o mesmo presidente me chamou, poxa vida, estou surpreso com o Taguatinga. Por quê? Porque as salas de cinema estão com uma ocupação ótima, e mudou fantasticamente na ocupação das salas. Eu falei, olha, é acreditar, as pessoas começaram a ir ao cinema. E aconteceu outro fato interessante, quando nós abrimos também o JK Shopping, aí no primeiro dia da inauguração, eu convidei todos os alunos das escolas, também lá são oito salas de cinema muito bonitas, eu convidei todos os alunos das escolas, para eu falar, olha, vamos fazer sessões de cinema para crianças e professores, das dez da manhã até meia-noite, vamos só crianças, todas as crianças convidadas e tal. E aí fui, vamos recebendo as escolas, os filmes passando e tal. E para cada criança, eu forneci uma Coca-Cola, uma pipoca e tal. E comecei a perguntar aos professores, a conversar com os pais e tal. Olha, 90%! Ali é na divisa entre Itaguatinga e Ceilândia, o JK fica, 90% das crianças naquela fase, de seis, sete, oito, nove anos, nunca tinham cinema. Porque também não tinha cinema em Ceilândia, hoje o cinema de Ceilândia é o JK Shopping. Eu falei, puxa vida, que coisa aí, foi a alegria das crianças, de entrar em uma sala de cinema, numa poltrona, de estar lá com conforto e tal. Então, foi muito emocionante esse dia. Eu falei, puxa vida, que coisa bonita. E as crianças tão alegres, eu falei, puxa vida, é falta de oportunidades. Então, essas cidades, elas carecem de cultura. Preciso de teatro, precisam de cinemas, precisam de centros de lazeres. E muitas vezes o shopping dá essa complementação à vida social. As famílias vão, se divertem, fazem compras, fazem uma confraternização, que é importante na vida social de Brasília. Então, a gente está muito feliz de ter feito vários empreendimentos na cidade que complementam a vida social de Brasília. Paulo, vamos falar um pouquinho de família. Há pouco, você mencionou que sua sogra era Márcia Kubitschek, foi senadora por Brasília, e você casado com a Ana Cristina, neta de Juscelino Kubitschek, e hoje pai dos únicos dois Kubitschekes nascidos em Brasília. O destino da vida, Deus faz com que as coisas aconteçam suplementemente na vida de cada um de nós. Eu conheci a Márcia Kubitschek como deputada federal por Brasília, ainda na Constituinte de 1986. E apoiei ela, veja que coisa, apoiei ela como deputada federal. E foi engraçado porque eu queria fazer uma homenagem, eu já estava fazendo os prédios em Brasília, e queria homenajar o presidente Juscelino. E aí fui pedir um encontro com a dona Sara, eu não conhecia a dona Sara. Aí ela me recebeu, muito bem, aí eu falei, dona Sara, eu queria que a senhora me autorizasse, eu estou querendo fazer um empreendimento em Brasília, é um hotel, eu queria que a senhora me autorizasse a colocar o nome do presidente nesse hotel. Aí ele olhou para mim, assim, com muita firmeza, tá bom, Paulo, onde você quer que eu assine? Tudo bem, autorização, né? Eu falei, que está aqui, já tinha levado pronta, na hora, três minutos. Eu falei, puxa vida, que gentileza da dona Sara me dá essa autorização. E aí, quando eu fui no apartamento que ela morava naquele momento, ela estava na 113 Sul, aí tinham vários materiais de campanha da Márcia. Aí ela falou, Paulo, agora a minha filha é candidata e tudo mais e queria o apoio para a deputada federal. Foi claro, dona Sara, claro, vamos apoiá-la e tal, até porque meu pai sempre foi um entusiasta da família. E aí, tudo bem, conheci a Márcia rapidamente, naquela campanha de 86. Quando chegou em 1990, houve uma reunião na casa da Márcia, política, para decidir o rumo da campanha presidencial. eu estava nessa reunião. E lá, uma reunião cansativa, aquelas reuniões políticas longas, e lá eu tive o privilégio de conhecer a Ana Cristina. Acabamos começando a namorar e casamos em 1990. Então, já se tornou 32 anos de casamento. Nós temos realmente dois filhos, que são os herdeiros com o nome Kubitschek, o Felipe e o André. E eu tenho dois filhos do meu relacionamento anterior, que é o Paulo e a Catarina. Então, eu tenho quatro filhos, todos nascidos em Brasília. E dentro da família Kubitschek, só dois nasceram em Brasília, porque a família é pequena. Todos os dois já estão trabalhando comigo, todos os dois muito responsáveis, muito religiosos, muito firmes. O Felipe está mais na construtora e o André estava mais na área de hotelaria. E agora, felizmente, Deus tocou no coração do André e ele está lançando o nome dele para ser pré-candidato a deputado federal. Eu fico muito feliz, porque eu acho que o legado do presidente tem que ser sempre lembrado, sempre, até para incentivo à classe política de ter uma referência. A classe política precisa de referências. E a referência de JK sempre é referência, primeiro, muito próxima de nós. A Ana Cristina comanda o Memorial JK. E, segundo, uma referência de que é possível, que um governo de cinco anos transformou o Brasil. Então, é tudo possível nesse país. Desde que os líderes tenham uma noção exata do que querem, dos seus planos, das suas metas. tudo é possível. Então, eu vejo com muita tranquilidade a candidatura do André. Acho que é importante para a cidade. A cidade precisa de ter políticos de referência. E, pela educação, pela formação, pela lisura do comportamento do André, acho que ele pode ter um futuro político de contribuição para a cidade. Porque o político tem que contribuir para a cidade. Então, acho que ele pode contribuir, até porque vai ser muito cobrado. com esse sobrenome Otávio Kubitschek, ele vai ser muito cobrado no futuro. Então, fica aí a minha alegria de poder ver um menino de 29 anos colocar já o seu nome numa disputa política que sempre é difícil, sempre é complicada, é cansativa. Mas, teremos aí alguns meses pela frente. E o interessante é que, também como a vida é, o PSD foi o partido que eu presido hoje e é o partido que fez Brasília. Porque quando o presidente Juscelino foi eleito, ele foi eleito pelo PSD. E os desafios que ele lançou na campanha que ninguém acreditava, fazer as rodovias, ferrovia, indústria automobilística, tudo o que foi feito, os brasileiros não acreditavam. E o PSD foi muito importante porque você não consegue nada sozinho. Então, você tem que ter um partido firme que apoie as suas ideias. Ah, são ideias revolucionárias, mas está firme. A Constituição de Brasília, por exemplo, ninguém acreditava. Mas o PSD bancou a Constituição de Brasília moralmente, politicamente e conseguiu se fazer a Brasília graças a um apoio firme do partido. Então, eu tenho muita alegria de comandar um partido que fez Brasília, um partido que ajudou na construção de Brasília, um partido que foi de Tancredo Neves, que foi de Ulisses Guimarães, que foi um dos grandes líderes políticos daquela época. Foi resgatado, o partido foi extinto pela Revolução em 1965 e foi reerguido em 2010 pelo presidente Kassab. É um partido que tem muito vínculo com Brasília. Esse vínculo é muito importante e é uma ligação de sangue, uma ligação de história, uma ligação política, uma ligação muito profunda com a cidade. Então, a responsabilidade minha como presidente desse partido é muito grande. É um partido que eu tenho a honra de presidir e que eu presidiando ficar no partido agora até o fim da minha vida, tentando nortear um dogma partidário, uma conduta partidária, uma filosofia partidária herdada daqueles grandes políticos brasileiros que é a política do diálogo, da concórdia, do entendimento. É assim que se constrói um Brasil melhor. Paulo, falando em política, você foi por duas vezes deputado federal, foi senador, chegou a vice-governador e agora cogita-se, pelo menos no meio político, a sua candidatura ao Senado, pré-candidatura ainda, digamos assim. Como é que está esse projeto? Continua. Continua? Eu fui senador, fui eleito senador com Roriz, Roriz foi governador, fui senador em 2002, uma campanha muito bonita. Fizemos muitas coisas para o Brasília, quer dizer, a minha história com Brasília é muito profunda porque quando eu fui eleito deputado federal eu elenquei algumas metas para desenvolver Brasília. Uma delas foi a criação do Fundo Constitucional que hoje nos dá uma garantia de 16 bilhões por ano para pagar saúde, educação e segurança. Eu trouxe também, eu queria consolidar Brasília naquela época, em 1990, tinha mais funcionários públicos federais no Rio do que em Brasília. Então, tínhamos que trazer os órgãos federais para Brasília. Trouxemos muitos, a exemplo da própria Embratura de tantos outros que a gente conseguiu buscar para o Brasília. Tinha áreas de departamentos de ministérios que funcionavam no Rio, estranhamente. A capital era aqui e o ministério funcionava parte dele no Rio de Janeiro. Então, a gente conseguiu fazer esse movimento. Outro movimento que fizemos e que também é importante é a defesa da fauna e flora do Cerrado. Fizemos também o movimento de fazer uma Olimpíada no Brasil. Isso nasceu também em 1991, foi um projeto que todo mundo me achava muito maluco de querer fazer uma Olimpíada no Brasil. Esse em especial eu posso falar porque participei. Você participou, você trabalhou com a gente. Trabalhei. O Rafael foi um dos corajosos membros da equipe da Brasília Olímpica e viu o esforço que a gente fez para mostrar Brasília ao mundo. Então, a gente lançou Brasília no mundo. Eu viajei em vários países mostrando que Brasília, o que era Brasília, ninguém conhecia. Quantas viagens eu fiz, chegava em um lugar na Europa, a capital do Brasil, Buenos Aires, Buenos Aires. Eu ficava irritado, aquela coisa. Não, é Rio de Janeiro, não, é São Paulo. Então, a gente tentou divulgar Brasília e que acabou sendo comprado. No projeto olímpico e, infelizmente, nós tivemos confusões políticas naquela época, em 92, 93, e nós perdemos a candidatura para a Austrália, Sidney ganhou, foi uma concorrência, foi uma votação entre seis cidades, mas Brasília mostrou a sua cara. Logo depois, o governo de Brasília mudou também. O governador que assumiu falou, não, eu não quero continuar com esse projeto, porque com uma candidatura para ser sede olímpica, você tem que ir tentando várias vezes. E aí eu falei, bom, tudo bem, o governador não quer, não adianta, se o governador que é a autoridade máxima da cidade não quer desenvolver o projeto, é muito difícil. E aí o César Maia, que era prefeito do Rio, me ligou, ah, Paulo, nós estamos querendo desenvolver o projeto da Olimpíada que você começou aqui no Rio de Janeiro. Falei, ótimo, eu tenho todos os estudos aqui, todos os projetos, inclui os técnicos, eu mando tudo para o Rio de Janeiro e você desenvolve o projeto, você está aí como prefeito e tem toda a autoridade para isso. E aí o César Maia começou, eles foram candidatos em 2004, perderam, depois em 2008 perderam, 2012 também foram candidatos, o Rio foi candidato, perdeu e ganhou em 2016. E a Olimpíada no Rio em 2016 foi um sucesso, quer dizer, mostrou o Brasil para o mundo, o Brasil tem que perder aquele medo, aquela vergonha de se mostrar para o mundo. Então, o Brasília se mostrou para o mundo, ganhou prestígio, a Olimpíada, eu fui para o Rio nessa época, passei lá 20 dias, assisti várias competições e vi que era possível, a Olimpíada no Rio foi um sucesso, o Maracanã foi reformado, surgiram várias praças esportivas no Rio e em outras cidades também, então o Brasil só ganhou. Então, eu acho que sediar grandes eventos e mostrar a cara do Brasil lá fora é muito importante. O que eu faço para o Brasília, eu sempre tenho defendido todo o movimento que eu faço e tudo que eu posso trazer para a Brasília de eventos, de congressos, de seminários, eu tenho sempre nessa área de turismo trabalhado bastante porque eu acho que é o que gera emprego, ativa a economia, entra dinheiro na cidade, então tudo isso é importante e eu sou muito focado nisso, desenvolver Brasília como a capital cívica do país é o que falta. Todo estudante americano tem o compromisso de conhecer o Washington, ver como funciona o governo. O Brasil, a maioria dos jovens estudantes brasileiros não conhecem Brasília, então isso é ruim, quer dizer, nós temos que despertar o turismo cívico, então Brasília tem muito a mostrar e o que nós temos que fazer nos próximos anos é isso, é mostrar Brasília ao Brasil e ao mundo, não só como capital administrativa do Brasil, mas Brasília é a síntese do país, é uma cidade que hoje já tem bons hospitais, já tem bons restaurantes, já tem bons hotens, já tem uma boa, precisamos reformar o teatro agora, já tem uma ex-hoteleira muito bacana, então a cidade está preparada, então eu sempre fico fazendo campanha aí fora, gente, vem conhecer Brasília, vem conhecer Brasília e eu acho que nós temos que estimular mais os brasileiros a conhecerem a sua capital, porque a capital, assim como a bandeira, assim como o hino, a capital é o símbolo do país, então conhecer Brasília fica aqui através da GPS e o convite para todos os brasileiros, venham, venham conhecer Brasília. Maravilha, Paulo, então essa é a principal bandeira para dar continuidade aí na missão política, nessa tentativa de se reeleger para o Senado, quer dizer, são várias, Rafael, são várias bandeiras, porque não é só essa, o que nós temos que fazer em Brasília é crescer a cidade economicamente, nós temos muita gente desempregada na cidade, nas minhas andanças aqui eu fico preocupadíssimo com ver o nível de desemprego, é um desalento muito grande uma família sem emprego, muitas vezes, como é que se sustenta? É verdade. Então a maior dignidade do trabalhador é ter uma carteira de trabalho assinada, ter um emprego definido, então o desafio é esse, o desafio é, são muitos, no Brasil não tem um desafio, tem vários desafios, e tem que acreditar, tem que fazer uma política mais objetiva, não adianta fazer a política da guerra ideológica, da briguinha pequena, tem que pensar a Brasília grande, atrair para Brasília grandes empresas, grandes indústrias, mostrar que a cidade não é só a capital do Brasil, mas é a capital de toda a região econômica que está desenvolvendo, que é o centro-oeste, felizmente Brasília resgatou o centro-oeste brasileiro, que é onde não havia absolutamente nada, então acho que temos que cumprir o nosso papel, hoje a localização da cidade é estratégica, a logística extraordinária de Brasília, você vai para qualquer lugar do Brasil e da América do Sul, a logística não só, nós temos que também integrar mais a América do Sul, então acho que temos um grande futuro, temos que ter grandeza, temos que ter muita vontade de trabalho e muita esperança. Bom, Paulo, eu queria agradecer pela entrevista, acho que os nossos espectadores vão adorar a entrevista, eu particularmente gostei demais, e dizer que o trabalho que você vem fazendo ao longo desses anos todos realmente para quem nasceu em Brasília, que é o meu caso, é inevitável você reparar que o seu trabalho foi fundamental para o crescimento, então muito obrigado. Obrigado, eu quero agradecer o GPS, a oportunidade, dizer muito sucesso a vocês todos, jornalistas, empresários, a toda a equipe de GPS, sucesso, e que vocês continuem fazendo o bem, é um bom jornalismo, transparente, funcional, de estímulo à cidade, de estímulo às pessoas, valorizando o Brasiliense e valorizando a capital da esperança.